É isso aí galera, vamos saltar aqui, temos uma maluquinha aqui que vai saltar comigo, chega mais, chega mais, você acha? Você tá preparada? Você acha que sim? Esse avião vai botar um pouco de medo, né? O avião vai dar muito mesmo, o resto é tranquilo. Eu vou cuidar de você, você não vai ter nenhum arraão, a gente vai chegar aqui divertindo pra caramba, você vai falar de novo, eu tenho certeza. Vamos embora? Tá preparado? Vamos embora galera, pessoal, tchau. 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 Tchau, tchau. E aí, curtiu? Curti. Mãe, ela é louca. Tá tudo certo aqui. Ela chegou muito bem, não tem um arranhão, vem saltar com a gente galera, tchau pra vocês. Tchau. Tchau.